Torcida organizada do Goiás chega escoltada pela polícia militar. Até helicóptero é usado para manter a ordem. Lá dentro do Serra Dourada, só torcedor do time esmeraldino. Uma determinação da justiça. E o público deixa a desejar apenas 6.082 pagantes. Uma atração a mais para o clássico é o árbitro paranaense Sandro Meira Ritchie e os assistentes paulistas. Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gass. Eles são da FIFA e vão representar o Brasil no Mundial da Rússia em junho. E começa o jogo. Vila Nova quer a quarta vitória seguida e a liderança da Série B. O Goiás busca a primeira vitória e assim deixar a zona de rebaixamento. O primeiro lance de perigo acontece logo aos 8 minutos. Gaston ganha a jogada pela esquerda. Deixa a marcação e serve Reis que ajeita e bate. Marcelo Rangel não segura. O Vila abre o placar. Reis marca o primeiro dele na Série B. Será que houve falha do goleiro esmeraldino? Aos 13 minutos o Vila Nova chega de novo e a Lamineiro e depois o Reis não finalizam e o Tigre perde a chance do segundo. O Goiás então cresce na partida. Depois da jogada pela direita, Rafinha acerta um lindo voleio. E a bola desvia. Engana Pazinato. Tudo igual no Serra. 25 minutos o cruzamento foi do Maranhão. Rafinha pegou de primeira. A bola desviou no Wesley Matos e foi para a rede. O Vila ataca de novo nesse chute aí para fora de Matheus Anderson. Agora o Matheus Anderson é lançado. O árbitro não marca impedimento e o atacante do Vila perde chance de ouro. Aos 39 minutos o Wellington Reis do Vila leva a mão à coxa e cai no gramado. Lesão muscular. Moacir vai para o jogo. No último lance do primeiro tempo o Giovani carimba o travessão do Goiás. Na sobra a Lamineiro bate e a defesa salva o Verdão. Um minuto do segundo tempo e o Vila em cima. Olha o gol que perde o Alamineiro. Desafinou o jogador colorado. O Vila cria as melhores jogadas. Aos 15, Moacir arrisca. É mais uma bola no travessão do Goiás. Elias corta para a perna esquerda e dispara. Rangel espalma. Na sequência da jogada tem falta para o Vila. Longe do gol. Longe. Não para a Lamineiro que marca um golaço. Pintura de gol no Serra Dourada. Marcelo Rangel se estica, mas não alcança. Vila Nova de novo na frente 2 a 1. O Goiás tenta pagar na mesma moeda, mas a bola de Thiago Luiz passa por cima. Aos 26 minutos, Maguinho puxa contra-ataque para o Vila. Ele engata a sexta marcha e dispara. Maguinho não é fominha. Serve açucarada para a Lamineiro. Fazer o segundo dele é o terceiro do Vila. Esse gol aí mexe com o torcedor do Goiás. Enquanto uns vaiam o time, outros já deixam o Serra Dourada. O Vila quer mais e depois do cruzamento o Ramon não alcança. Aos 42 começa uma confusão generalizada nas arquibancadas do Serra Dourada. Corre e corre no meio da torcida organizada. Revoltada com o desempenho do time, ela parte para o confronto com a polícia militar. Muitas bombas foram jogadas. Mas a PM conseguiu colocar fim na bagunça. E lá no gramado, aos 47, o árbitro também põe fim ao jogo. O Goiás ainda na zona de rebaixamento e sem vencer. Um, Vila Nova 100% de aproveitamento e líder da Série B, três.